Agora é a vez da segunda dose de vacina para profissionais da educação. Após o mutirão de vacinação do final de semana, nesta terça-feira começa a ser aplicada a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os profissionais da educação. A vacinação ocorre de 8 às 17 horas no Carajás, centro de convenções. Para se vacinar, é necessário documento original com foto, carteira de vacinação e declaração de servidor assinada por gestor da unidade de ensino.